E aí, preparado para o fim de semana? Não sabe ainda o que vai fazer? Ah, chegou a hora desse programar, temos muitas dicas boas de o que vai rolar por aí. Fique ligado no nosso Agendão! O cantor Djavan chega a Natal com seu novo show da turnê Rua dos Amores, apresentado desde novembro em várias cidades do Brasil exterior. No show, Djavan canta grandes sucessos de sua carreira e canções de um novo álbum. O Peppers Hall entra em ritmo junino e realiza o pré-Sanjão do Peppers. A animação da noite será com o sertanejo Matheus Fernandes e o forró da moda. Sem querer, eu me apeguei. Depois não vinha me dizer que se arrependeu, se existe alguém é um dobra, você sou eu. O cantor Briola está de volta ao ferro na boneca e a atração de festa em Parnamirim. O baile da Favorita chega a Natal e reúne grandes atrações no centro de convenções. Destaque para o MC Massinho e Buchecha. O forró do bom é uma das atrações do Arraiá do Olho d'Água. A festa terá ainda, toca do vale o forró do movimento. Inspirado pelo universo musical do jazz, o ator e cantor Dudu Galvão, integrante do grupo de teatro Klaus de Shakespeare, volta ao palco do Barracão e apresenta o show Tempo de Ontem. Adaptado do conto infantil do escritor potiguar Júnior Dalberto, o espetáculo musical Titina e a Fada dos Sonhos será apresentado neste fim de semana no Teatro Riachuelo. Avenida Força Pena recebe uma animada inauguração. A franquia de artes digitais Urban Artes chega a Natal e promete movimentar a programação, com exposições e muitas atividades culturais. O que você quer dizer, eu paro. Eu juro, eu paro. Não quer isso pra mim, não? Eu vou te pagar bem. Ou você quer dormir pra sempre naquele puxadinho de merda? Eu tô fora. Mão na cabeça. É você que tá me sacanhando, né? Ela sabe que você é traficante. Inspirado na famosa canção do Legião Urbana, o nacional faroeste caboclo é a nossa dica de filme para o fim de semana. João do Santo Cristo deixa Salvador à procura de uma vida melhor e parte para Brasília em busca do seu sonho. Lá ele conhece Maria Lúcia, por quem se apaixona e gostaria de viver um futuro melhor. Mas o envolvimento dele com o tráfico de drogas pode colocar tudo a perder. Também praticado por Jeremias, que veria se tornar o seu grande rival. O que tá acontecendo, João? Melhor você ir embora. Quando criança só pensava em ser bandido, ainda mais quando com um tiro de soldado o pai morreu. Era o terror da ser caninha onde morava e na escola até o professor com ele aprendeu. Ia pra igreja só pra roubar o... A minha história ainda não acabou. E aí, deu pra pegar as dicas? Escolha o que achar que vai ser mais bacana e aproveite! Na próxima sexta a gente se encontra. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho